E aí, rapaziada, pessoal aí inscrito do canal, boa noite pra todos, tudo bem? Tô dando risada aqui do nosso amigo Claudinho, ele falou que não gosta de homem muito perto dele, não. É um barato, mas eu tô ensinando a Bíblia pra ele aqui, falando que Deus fala pra gente deixar de lado toda maldade, todo pensamento contrário, a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né Claudinho? Como é que aprendeu aqui agora? Mas você tá sendo muito prudente, não quer nem com a pomba e prudente, não. Mas então, Claudinho tá aqui do meu lado também, quer mandar uma ideia, um momento de descontração, graças a Deus as coisas estão se encaixando aí, tamo na luta aí também, várias lutas, a gente sabe que o mover no reino espiritual é muito difícil, mas tá aqui, ele quer dar uma ideia aí, quer dar um papo pra vocês, quer falar sobre o massacre de Suzano lá, quer contar umas histórias dele aí, então absorve aí. É, Claudinho, bora muito pra cima de mim, rapazinho. Boa tarde, boa noite, meu povo do nosso canal. Olha aí, tão vindo, cortei o cabelo, vou falar com vocês com mais essência, né? Uma boa tarde, que Jesus Cristo, com a minha vida de vocês, em seus caminhos, com tudo de bom, dignidade e honra aí. Graças a Deus, apesar que eu tô passando muita tribulação na minha vida, eu tô superando as adversidades. Amanhã mesmo a mulher quer que eu saia de onde eu estou morando. Mas Jesus Cristo tá preparando, tenho certeza que eu vou dar uma casinha pra mim ficar e vai dar tudo certo. Eu queria tá passando pra vocês aí, não cola muito. É pra pegar o seu meio ângulo. Entendeu? Deixa eu ver, irmão. Acontece que eu, na visão em cima do que aconteceu lá em Suzano, na minha visão de vida... Os meninos que matou uma par, né? Então, os meninos que mataram várias pessoas. Um deles é Wanderlei, que é muito em cima de mim. Não, é porque senão eu não consigo ouvir sua voz. Um deles era um menino isolado e ao mesmo tempo ele se tornava um nerd, né? Viciado nesses jogos de videogame, entendeu? Porque a senhora mãe dele, pelo que eu vi no jornal, a senhora mãe dele era usuária também. Não vou culpar a droga em relação a isso. Não posso culpar a droga, né? E eu acho que a atitude dele também não foi correta. E dos dois, saírem assassinando as crianças, adolescentes, amigos dele, professora, funcionário, que estão trabalhando ali, que são mães de família, pais de família também. E os meninos são aqui, né, são uns meninos assim também, sofridos também, certo? E felizmente, né, não está no momento ainda de ele falar com Jesus, no momento certo, felizmente. Jesus já está falando com ele, mas estão de encontro às vezes. Claudinho... Um sofrimento total. Aí você acha que isso aí é uma influência? Nos Estados Unidos acontece muito isso aí, direto acontece lá. Esses moleques entram também, assassina meio muito na escola. E os psicólogos falam que esses jogos violentos, de morte, que esses jogos, tem vários jogos violentos, influenciam essas molecadas aí. Isso aí influencia as pessoas, os meninos, as crianças, meninos e meninas, se tornam viciados, fanáticos nesses jogos. E acaba confundindo o virtual com a realidade. Confundindo o virtual, o virtual, o jogo com a realidade, o jogo com a realidade. E vão e fazem loucuras, na verdade. Porque o ser humano tem potencial para sair arrebentando o que for. Verdade. Serifar o ser humano, mesmo criança, adolescente, mas numa maturidade. Porque sem entendimento, o que a vida traz, não é a nós, né? Verdade, é. Porque através de nossa vida aí, sofrida, a gente é o quê, né? A gente tem um entendimento, né, desculpa, do que a vida oferece para nós. Nos tornamos um pouco de psicólogos, psiquiatras também, através do nosso sofrimento na prisão. Entendeu? A decisão de vida que a vida oferece para nós aí. Não vamos julgar os meninos em cima do que, né? É, foram vítimas também. Foram vítimas aí, porque também tem um outro ponto de vista também. Ou porque a sociedade que domina o nosso planeta Terra, através do quê? Do ouro, das condições financeiras, não oferece a igualdade para o ser humano. Entendeu? Eu acho totalmente errado, porque tem várias famílias que moram no pico do Morro da Cornina, no Morro, de um lugar assim, que dá para construir uma casinha para eles ali, mas ali está totalmente vulnerável, aquele chão. E eles, para não viverem na rua, descontroem ali uma barraca andezinho, uma casinha de sapê, para ter no seu lar, pode ser um casal, pode ser uma senhora mãe com filhos, um pai com filhos, você está entendendo? Um casal com filhos. E eles vão ali pensando em um futuro melhor. Até a chuva chegar, né? Aí quando vem a chuva, vocês veem aí nas reportagens, é, várias tragédias. Morrem mães de família, crianças. A última reportagem que eu vi é morrer três crianças, não sei aonde foi, morreu também o pai, entendeu? Mas você acha que aquelas pessoas querem construir lá? Não querem, por quê? Porque eles são lá obrigados a construir, porque eles vão ver nas ruas, olha os moradores de rua. Você passa aí seguindo no centro da cidade, você vê nos viadutos lá, famílias fazendo ali tipo... Casa, né? De papelão, né? Casa ali, morando ali debaixo do viadouro. Aí vem a chuvarada, eles estão ali, os pessoal passam com o carro e jogam água. Será que eles estão ali porque querem? Isso aí? Ou por quê? Isso daí é desigualdade. Não é verdade? É muitos com muito, poucos, poucos, poucos com muito e muitos com pouco. E muitos com pouco, muitos sem nada. É verdade. Eu mesmo tenho, graças a Deus, eu tenho a riqueza que é o carinho do meu irmão, só com a família que estou conhecendo agora. E muitas pessoas que são igual a ele, que me amam, igual a minha querida bolinha de neve. A minha irmã fortaleceu muito, eu mando um abração pra ela que eu adoro muito. Ela vai te visitar semana que vem, hein? Ela me ama, é uma das mulheres que me ama. Até então eu estou ainda sozinho, né? E eu estou, Deus está me colocando uma nova, é uma nova participação da minha vida pra eu poder pisar no chão qualquer mesa. Gostaria também de passar pra vocês aí um sonho que eu tive falando de Jesus. Há muito tempo atrás, antes eu conhecia a bolinha de neve, fui lá e vencei lá um. Há muito tempo mesmo, verdade, lá era castigo, entendeu? E eu estava, arrumei um, sei lá, um conflito, porque sempre tinha aquele mano, não queria atravessar meu caminho. E eu entrei pra cela com os pensamentos, nós morávamos um só em cada cela, entendeu? Não tinha rádio, não tinha televisão, não existia isso, telefone, entendeu? Só tinha só revistas, né, irmão? E o que acontece, eu com castelos, pescamentos, de assassinar uma pessoa que estava me maltratando a minha mente, eu fui dormir e eu estava com faca lá. Estava com o quê? Eu estava com faca, eu queria assassinar, no novo amanhecer. Esse cara estava atravessando. Pensamentos ruins, entendeu? Aí eu fui dormir, não estou, que Jesus Cristo me perdeu, eu estou colocando a mãe, não, é a realidade. Eu me vi num universo infindável, escuro, tá entendendo? E eu, pô, não entendi, porque eu estava ali, eu não via nada, tipo o breu mesmo, tá entendendo? Do mais negro eu não consegui enxergar nada. De repente iluminou o universo com uma força de uma luz muito forte e eu ficava sem enxergar. E dez anos depois que eu comecei minha visão de... Adaptar. Adaptar com aquela claridade, com aquela luz intensa, como eu vi saindo pessoas, velhos, crianças, tá entendendo? No céu. De homem, com asas, saindo, planejando, planejando e voando naquele universo. E eu passava por mim assim, olhava no semblante das pessoas, total êxtase de felicidade. E eu tentando enxergar até aquela luz e não conseguia. Eles iam e vinham em torno de mim. Eu acredito que aquilo eram anjos, aquelas pessoas eram anjos. Isso aconteceu, é verdade. Aí eu acordei, já não desejava mais maldade. Não matou o cara, não? Não. Legal, hein, sonho espiritual que você teve ali, mano. E anterior a isso, de minha vida, na minha infância, os dois sonhos que eu tive, que eu não entendi, eu me vi caindo em um poço sem fim. Tudo escuro assim. E eu caía, quanto mais eu caía, não foi uma vez não, acho que foi duas vezes eu tive esse sonho ali. E eu caía, ia e descia, e descia, e não tinha fim. E aquele desespero, tentando me segurar, e não tinha como me segurar em nada. E aquele poço sem fim, eu ia caindo. Mas isso foi na minha infância. Olha aí, mano. Tá entendendo? E agora eu vim de esse outro sonho, após eu já estar na prisão, já estar na minha idade. Entendeu? Não, já com mais de 20 anos, né? Há muito tempo. Pra vocês verem aí no nosso Instagram, vocês vão ver uma foto que eu tô lá com a jaqueta jeans e tal. Vocês podem ver aquele sorriso tipo de esquilo e tal, que hoje em dia tem um sorriso, um sorriso, é, vocês têm um sorriso de marfina. Eu desejo colocar novamente esse meu sorriso. Ele está aí nesta foto. E eu tô bem mais jovem, cabelo negro e tal. Fala pro pessoal seguir a gente lá, Instagram, mesmo dia, mesmo nome. É, com o mesmo nome, é verdade. Mesmo nome. Tantos dias de detenção. Tantos dias de detenção. Puxa lá, vocês vão ver lá no Instagram, né? É a nossa caminhada. Já pede pro pessoal. Quero mandar um salvo também pra rapaziada aí do Rio de Janeiro, é, Manaus. Goiânia. Goiânia. Todo nosso São Paulo, né? Ribeirão Preto. Todas as caminhadas aí, todos os estados que estão inscritos. E aí, nosso Brasil, conosco aí. E outros países também. Se inscreve, dá like. Se inscreva lá, comecei lá. Vamos tocar um papo. E vocês aí jovens que vêm, eu tô passando andando por aí, vários amigos meus. Pô, tá famoso, Claudinho e tal. É, vamos lá. Esse rapaz que falou, Claudinho, vai pagar um suásco e tal. E pá. Eu não sei onde ele é. Obrigado a vocês todos aí. Por fazerem parte da minha vida, minha trajetória. Tô me sentindo até um pouco mais feliz. É, mesmo com a tribulação que eu me encontro nesse momento. Porque amanhã eu vou ter que sair do quartinho que eu me encontro. É, mas Deus vai preparar o melhor ainda. É. Meu irmão, a gente vai me colocar num local que tudo é escuro. Eu tenho luz. É. Ele é nesse nível. Mas você é luz agora, meu irmão. E onde tem luz não pode ter trevas. Eu acredito que Jesus Cristo toma conta de minha vida e ele deu o sangue dele por mim e por todo o ser humano. E isso eu acredito que você vai levar em meu coração. Com certeza. E que ele guarde vocês aí. Certo? Eu quero passar pra vocês antecipado. Um salvo que eu venho criando há muito tempo. Natal. Natal de luz. Eu vejo Natal como todos os dias. Natal, dia das crianças, dia dos pais. Tá entendendo? Eu vejo como todos os dias. Então, passo a você. Natal, Natal de luzes. Cristo trocado por luzes. Em orações obuses que não conduzem. Crianças que os adultos produzem e não conduzem. Sejam sempre dignos e dignas em suas vidas. Pureza em seu coração. Entendeu? Sempre atento tipo a serpente, mas o coração como pomba. Como diz aí que meu irmão tava lendo aí. Tô progando ter o entendimento um pouco. É isso aí, mano. Deus tem muito a por fazer através de sua vida aí, né? É, na verdade. E se inscreva com nós aí. Encosta lá no museu lá. Isso. Nós ia até agora fazer. Encostar lá no nosso museu. Mas, hoje, só tem duas pessoas, né? Pra poder ir. É, eu gostaria que fossem várias pessoas lá. Pra ir com nós sábado lá. Ainda tem tempo. Pede pra entrar no Instagram. Porque é no Instagram que eu faço o chamamento. Então, entenda no Instagram aí. Que nem meu irmão confirmou na palavra dele lá. E se inscreva com nós lá. Manda seu nome. Encosta com nós aí no museu lá. Vamos andar fazer um pinhão lá. Andar no muralho. Depois vamos adentrar no museu. E a nossa história que não pode morrer. Porque eu vejo que o governo colocou ali. Exaltando o que não tem nada a ver. A nossa história tinha que estar presente. Ali fizeram a estátua de um peregrino. Que não tem nada a ver com a nossa história. Apesar que amanhã nós somos andarilhos, né? Mas não somos peregrinos. Jesus Cristo foi peregrino. Verdade. Colocaram lá a estátua de um peregrino. Tinha que colocar a estátua dos prisioneiros. É verdade. Beleza. Manda um salve aí que acho que a bateria tá com... Fica com Jesus Cristo, proteja vocês todos aí. Tá acabando a bateria aqui. E queria mandar um salve pro Damião. Pra minha irmã Sandra. Pra Dandela. Pra Bárbara, entendeu? É, pro meu povo aí. Entendeu? Marcos. A sua filha, Evalane. Me perdoe, Marcos. A minha querida filha, Evalane. A minha neta, a Ágata, o Caio. Tá entendendo? A Fátima, que me ama. Que é uma das minhas mulheres. Se eu se tombar ela bolinha de neve, eu vou brigando. É. Fiquem com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um abraço pra todos aí. Na geral.